O Fórum de Doenças Raras chega à sétima edição, este ano totalmente virtual. O deputado comemora a ação do Parlamento que garantiu recuperação de rodovia. Projeto de lei que trata de economia criativa é aprovado em plenário. Hoje é sexta-feira, 26 de fevereiro, e o Redação TVA já está no ar. Boa noite. O deputado estadual comemorou esta semana a conquista de recursos por meio do Parlamento catarinense para recuperar rodovia estadual no Meio Oeste catarinense. O deputado Valdir Cobalquini anunciou nesta semana a entrega da Ordem de Serviço para Manutenção da SC-135. O trecho que deve ser revitalizado está localizado entre os municípios de Caçador e Videira, na região Meio Oeste de Santa Catarina. O investimento previsto é de 40 milhões de reais. O prazo para a conclusão dos serviços é de oito meses. Além da restauração da rodovia, também inclui terceiras faixas em alguns pontos para permitir a ultrapassagem, já que é uma rodovia bastante sinuosa e com uma topografia muito acidentada, o que dificulta e muito a fluidez no trânsito, fazendo com que muitos veículos leves aguardem durante muitos minutos para fazer uma ultrapassagem. Também está incluso a travessia urbana de Rio das Antas num contorno da cidade, num contorno rodoviário, onde desvia do centro da cidade, causando muitos transtornos, a cidade de Rio das Antas, todo o trânsito, seja ele pesado ou o trânsito também leve. Enfim, é uma providência importante para aquela região. E claro que neste ano nós acreditamos que esta obra deverá estar concluída, melhorando e muito as condições da SC-135. A nossa luta, na verdade, continua para que outras rodovias tenham o mesmo tratamento, mas nós sabemos que elas se encontram em fase de projeto e que em 2022, anúncio feito pelo secretário de Infraestrutura, elas também serão restauradas. O setor cultural movimenta cerca de 3% do PIB nacional e, por isso, uma proposta foi aprovada na Assembleia Legislativa com o intuito de promover a chamada economia criativa. Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria da deputada Paulinha que institui em Santa Catarina a política de incentivo à economia criativa. Entre os setores citados no projeto da parlamentar estão as expressões culturais tradicionais, como artesanato e artes visuais, o setor de sítios culturais, como museus e bibliotecas, o setor de audiovisual, como cinema, televisão, rádio e mídias sociais, e o setor das artes de espetáculos, como dança, música, circo e teatro. Segundo dados do Ministério da Cultura, o setor criativo representa cerca de 3% do PIB nacional. A deputada reforçou a importância de estimular a economia criativa em Santa Catarina. O programa de economia criativa, ele dá luz, ele traz visibilidade aos setores da economia criativa, definindo as suas áreas, a forma de atuação e dando um rumo, na verdade, para o governo do Estado aplicar uma política consistente em favor da economia criativa. Ela já é vista no mundo como um ambiente de desenvolvimento sólido e precisa ter um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de amparo aqui em Santa Catarina. A Associação Catarinense de Doenças Raras, com apoio da Assembleia Legislativa, promove mais uma edição do Fórum de Doenças Raras. Mas este ano tem limitações por conta da pandemia. A pandemia do novo coronavírus tem impossibilitado eventos presenciais, mas isso não quer dizer que ações importantes deixaram de ser realizadas. É o caso do Sétimo Fórum Catarinense de Doenças Raras. O evento promovido pela Associação Catarinense de Doenças Raras, com apoio da Assembleia Legislativa, acontece no dia 3 de março. O evento será totalmente virtual e qualquer pessoa pode participar. A programação começa a 1h da tarde e segue até as 7h50 da noite. Estão previstas palestras e, entre os convidados a se pronunciar, está o presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia, deputado Vicente Caro Preso, que vai destacar o olhar do parlamento sobre a temática. A palestra será 1h45 da tarde. O Redação TVA termina aqui. Mais notícias você confere na nossa programação, no site e nas nossas redes sociais. Boa noite e um ótimo final de semana. Boa noite e um ótimo final de semana.